População boa do meu Brasil, vamos começando mais um vídeo aqui no canal Alex Santos e hoje você já deve estar sabendo que vai sair o filme do Rodrigo Faro fazendo o filme do Silvio Santos e que algumas semanas atrás a gente mostrou aqui no canal Boateco Games, fez uma montagem, colocou o rosto do Silvio Santos no Rodrigo Faro e melhorou, só que agora melhorou mais ainda, aliás porque o Silvio Santos vai fazer uma viagem no tempo para impedir que o Rodrigo Faro nasça para fazer o tal filme. E se você gosta do Silvio Santos, você já se inscreve aqui no canal, porque até tive que odiar a Patrícia Brava não é inscrita nesse canal, por que você não é? Já deixa o like. Vamos ver como ficou isso, olha só. Vim de uma outra linha temporal para impedir o Rodrigo Faro. Oda de puta, tá muito bom. Ok, então o Silvio veio de uma outra linha do tempo para impedir o Rodrigo Faro, vamos ver. Silvio, Silvio, Silvio e o bambu? Não é possível. Esse filme é um problema para mim, eu tenho que parar o Rodrigo antes que ele acabe com a minha imagem e minha família. Com a minha imagem e minha reputação, seria interessante. Vai, Silvio, você vai conseguir emprestar o Rodrigo Faro, Silvio Santos. Alô? Vai, você precisa voltar. Esse filme não pode sair de jeito nenhum. Não, não posso voltar agora. Não vem, não tá nada. Não, isso é um pisca do Jequiti do nada muito bom. Não, se o filme do Rodrigo Faro no cinema do Silvio Santos não tiver um pisca do Jequiti, isso ser cinema. Vamos voltar agora. Não vem, não tá nada bem. Preciso cumprir essa missão rápido, antes que seja tarde. Vai, ele partiu para a sua missão. Batiu para a sua missão. Vou precisar voltar no tempo. Agora, agora isso faz sentido. O outro quer controlar o tempo, ele tem que voltar no tempo. Perfeito. Adorei. Mas o que você veio fazer aqui no passado? Eu tô aqui para acabar com o Rodrigo Faro antes que ele nasça. Eu sou o pai do... O Silvio, aqui no trailer, ele tá na rádio ainda pra fazer o concurso, né? Aí que ele tá querendo, viajou do tempo pra impedir o Rodrigo Faro que ele nasça. Caraca, essa foi pra não acontecer. O Rodrigo Faro. Aí eu sou o pai do Rio do Faro. Bonito nome. Meu filho vai ser ator e fazer um filme especial no futuro. Eu sei. E vou acabar com ele antes que me dê problemas no futuro. Como? Eu não sou... Um multiverso de Silvio, os dois Silvio ali. Amigo Faro. Essas pessoas compraram o engresso do filme e querem o dinheiro de volta. Comprou o engresso do filme e querem o dinheiro de volta. E agora? O quê? O quê? Quem quer dinheiro? Pela primeira vez, alguém veio do futuro para processar alguém que nem nasceu ainda. Muito bom. Mas tudo foi em vão. Mas tudo foi em vão. Obrigado. Nasceu. Eu falhei na minha missão. Pai? Rodrigo Faro é imparável. Filho! 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 Eu vou ficando por aqui, mas você pode ver a primeira versão que eu falei do trailer do Sirius Santos, só que muito melhor, e aqui do Sirius Santos o segundo trailer. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau!